Você sabe calcular a inclinação de uma rampa? Pois nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso. Mas você já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, já deixou um comentário? Então, estamos prontos para ir para o vídeo. Nós como profissionais, quando estamos ou fazendo o projeto, ou fazendo o projeto de uma reforma, de uma edificação comercial ou de uso público, a gente precisa prever as rotas de saída acessíveis. E entre elas, as rampas são umas que sempre geram dúvidas na hora que estamos fazendo esse projeto. E essa inclinação é obtida quando você divide a altura pelo comprimento da rampa. Como assim? Vamos supor que você tenha um desnível de 1 metro para você vencer e um comprimento de 12,50. Então, quando a gente divide o 1 metro pelo 12,50, o resultado é 0,8 multiplicando por 100, fica 8%. Então, quer dizer que essa rampa está atendendo as normas de acessibilidade. Para você que não conhece, a norma de acessibilidade é a 90,50. Se você quiser um vídeo falando sobre alguns pontos dessa norma, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar fazer esse vídeo. Estabelecimentos de uso público e de uso comercial, eles estão sujeitos à fiscalização do corpo de bombeiros e também à fiscalização da prefeitura. E isso é uma coisa que eles observam bastante, é essa questão das rampas e das saídas de emergência. Então, é por isso que elas precisam estar dentro da norma. E essa norma pede que essa rampa seja entre 8% e 12,5% para que ela seja considerada acessível. E pelo cálculo que nós fizemos no início do vídeo, vocês viram que para vencer apenas 1 metro de desnível, a gente precisa de 12 metros e 50 de rampa. Então, por isso você precisa ter espaço e por isso que fazer rampa é coisa séria. Fora que elas precisam ter os guarda-corpos e os corrimões. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre guarda-corpo e corrimão. Eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para que você possa ver depois que você terminar esse vídeo. Esse assunto de saídas de emergência também, como eu disse, faz parte do plano de prevenção contra incêndio e pânico. E eu vou deixar aqui alguns vídeos que eu já falo sobre esse assunto aqui no canal. E se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto de projeto de bombeiro, você me manda um e-mail que você vai fazer parte da minha lista VIP. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.